A equipe mutuense de taekwondo da categoria cadete disputou o campeonato brasileiro em Florianópolis, Santa Catarina. Os representantes do município voltaram para casa com colocações entre os melhores da categoria a nível brasileiro. Ana já tinha conseguido a classificação aqui na seletiva, no Mato Grosso, e o Atila conseguiu, segundo lugar lá em Londrina, e o Antony ficando também em reserva mato-grossense, então aguardando só o titular resolver se vai manter o peso ou não, e aí o Antony será substituído a classificação dele. Antony Fernando, de 11 anos, é atleta reserva do estado de Mato Grosso. Ele que ficou em quarto lugar. O mesmo relatou sua felicidade em representar Nova Mutum. Foi difícil, teve que ralar para chegar a essa posição de ser reserva do Mato Grosso, e fui lá. Fiquei em quarto lugar, mas fui tentar representar Nova Mutum, consegui, mas trouxe um bom resultado. Ana Júlia, de 12 anos, ficou em quinto lugar, mas feliz em ter participado do campeonato e fazer parte da seleção mato-grossense de taekwondo. Eu, infelizmente, não consegui o resultado que eu queria, mas fiquei em quinto lugar, para mim já é uma boa experiência. Para o próximo campeonato que vim, eu consegui uma medalha de ouro, talvez. O Atila Fernando, de 14 anos, ficou em segundo lugar e vai disputar sua primeira competição internacional, o Pan-Americano na Costa Rica. Ele falou da dedicação aos treinos e do apoio da família. Como o Antônio disse, tem que ralar para chegar onde nós estamos. Nós treinamos muito, é difícil. Com dedicação, chega lá. E a família, como é que é em casa? Seus pais te apoiam nos treinamentos? Apoia bastante. Meu pai, desde o início, me apoiou muito, me incentivou. Da vez que eu levava uma derrota, ele estava lá para me erguer. Minha mãe também, sempre dava o aconselho para mim, para me acreditar no sonho. Então, eu ia. Conhecendo a rotina de treinamentos destes jovens atletas, a impressão que temos é que nunca devemos deixar de lutar e ter perseverança sempre em novos talentos que se revelam através do esporte. Trazendo a rotina de treinamento. Chamando a rotina de treinamentos. Obrigado.